Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Central Estuda, uma ação junto a nota aí com o cachorrinho Caramelo Pois é, várias instituições brincaram com a foto do nosso cachorrinho aí, o Caramelo e eu sou fã, literalmente, de carteirinha, hein? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Oi, todos inscritos do canal Alta Renda Meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre Eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui Muito obrigada, Leandro, continue assim Quem não conhece essa figurinha que chamou a atenção de todo mundo o nosso cachorrinho Caramelo Representa um cachorrinho aí, sem raça, né? O SRD, né? Sem raça definida O Viralata Caramelo Na notinha de R$200,00 conforme vocês estão vendo na tela do vídeo que foi memes, foram criados para manter a estampa aí do cachorrinho para representar todos os demais, né? da raça e outras mais para poder estampar, então, o cachorrinho aí Caramelo nas notas estampando a nota de R$200,00 aí ou até mesmo moedas com a cara aí com a estampa, né? do nosso cachorrinho Caramelo nessas ações junto ao Banco Central Vamos à nota, então A criação de um abaixo-assinado para que o cachorro vira-lata Caramelo seja tema de cédula de R$200,00 parece estar trazendo frutos A diretora de administração do Banco Central Carolina de Assis Barros afirmou que a instituição estuda uma ação relacionada ao animal de forma que envolva o combate aos maus tratos A declaração foi dada ao portal UOL nesta quinta-feira, dia 6 de agosto e confirmada pela assessoria de imprensa do Banco Central ao Extra Enquanto isso, a petição já ultrapassou 50 mil assinaturas Em uma semana, o deputado federal Fred Costa, patriota de Minas Gerais lançou um pedido online no último dia 30 quando também se reuniu com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto O encontro não foi aberto à imprensa conforme ditam as regras do silêncio do Copom O deputado explicou ao Extra que assim que o Banco Central fez o anúncio ele, que tem por bandeira a defesa dos animais começou a campanha nas redes sociais divulgando imagem do vira-lata Em menos de dois dias foi marcada a reunião com a equipe do Banco Central Eles justificaram que não haveria tempo hábil para qualquer mudança mas reconheceram a importância disso Contou E eu também reconheci a importância do lobo guará para estar na nota de 200 reais por estar em extinção e ser um símbolo da nossa fauna Costa ressaltou que o encontro com o Campos Neto e demais membros da equipe do Banco Central abordou o estímulo à adoção de animais e formas de combater os maus tratos O vira-lata é algo que simboliza bem em nosso país Não há quem não conheça o cachorro vira-lata Acrescentou Explicando que Embora não possa alterar o tema da cédula nova a instituição topou promover ações de estímulo à adoção e de combate aos maus tratos A baixa assinada repercute na web Desde que o Banco Central anunciou no dia 29 que produziria uma cédula de 200 reais o assunto repercutiu nas redes sociais como inumerável variedade de memes e sugestões para o tema na nota E aí vocês estão vendo ele na fotinha de 200 reais A gente nem sabe a cor da nota mas está aí mostrando logicamente a petição para a vira-lata caramelo ser tema da nota de 200 reais foto em reprodução Bem, vários memes conforme vocês estão vendo na tela do vídeo apresentou várias pessoas vários artistas apareceram na cédula de 200 reais e o vira-lata caramelo também aparecendo como uma homenagem a todos os outros vira-latas no Brasil inteiro do mundo inteiro inclusive na nossa cédula de 200 reais mas está mais que confirmado que não vai acontecer mas eles irão criar uma campanha para evitar os maus tratos inclusive a adoção dos animais então vamos torcer que o Banco Central faça isso o Banco Original também entrou nesses memes você entrou na campanha no Instagram onde você colocava seu endereço o Banco Original mandava fazer uma perguntinha o Banco Original mandava para você um adesivo com a foto do caramelo para você estampar junto ao seu cartão do Banco Original conforme eu estou mostrando para vocês esta campanha que o Banco Original fez também muito legal essa campanha do Banco Original que eu achei muito fantástica mesmo eu adorei inclusive um dos motivos de gravar o vídeo foi baseado nesse evento essa campanha que o Banco Original fez referente ao caramelo estampando no seu cartão de crédito com adesivo logicamente e eu achei fantástico essa campanha pena que já acabou porque senão nós íamos divulgar bem você coloca estou vendo aqui no cartão a imagem do caramelo vocês estão vendo na tela do vídeo comigo no cartão do Banco Original olha a carinha dele que coisa mais fantástica seria legal que as instituições financeiras os bancos as fintechs criassem nos seus cartões de crédito um slogan ou até mesmo uma imagem do cartãozinho com animais seria bem legal trazer essa homenagem também o Trig nesse momento lançou o Scooby-Doo estampado no seu cartão de crédito achei fantástico o Trig trazer também o Scooby-Doo dentro do seu cartão de crédito achei legal mesmo inclusive eu pedi o meu o meu está comigo aqui do Scooby-Doo do Trig e os bancos que estão indo para esse lado vixando com os animais em defesa dos animais em adoção dos animais vem se dando bem vem se dando muito bem então que fique a dica para os bancos e fintechs criarem uma campanha nesse sentido tá bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro e agora Leandro no nosso canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fique com Deus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto